Então, gente, eu sou a Ana, sou consultora Zorro aqui nessa RM7. A gente vai apresentar algumas novidades da Zorro que saíram no final de 2022 e que estão entrando agora em 2023 e que a gente sabe até agora. Então, isso é pra gente ter conhecimento, porque tem tantas necessidades no mercado e a gente precisa se atualizar e ficar mais fácil pra todo mundo saber, né? Então, as novidades que eu vou trazer, vou apresentar é a previsão de churn pela Zia, o campo nativo de perda de negócio no CRM, que agora a gente pode criar chamadas e reuniões por workflow, novas transições de blueprint, o VOC, o VOC, que é o Voice of Customer do CRM, e o novo Begin que a Zorro reformulou, tá? A gente vai indo um por um. O primeiro é a previsão de churn, que é pela Zia dentro do CRM, né? A Zia é a inteligência artificial do Zorro, então, ela vai ter a previsão de churn. Primeiro, uma breve explicação do que é o churn, né? Ele é a métrica que indica a taxa de cancelamento de cliente em determinado período. Então, qual que é a porcentagem de clientes que eu perco? E aí, ainda pro negócio SaaS, tem mais um fato ali do churn, que é a questão do cancelamento por serviço. Então, às vezes, eu tenho cliente que tem vários serviços comigo, mas ele cancela um específico e continua com o outro. Então, além de eu ter a taxa de cancelamento do cliente, a possibilidade de cancelamento do churn do cliente, eu tenho o churn de um serviço específico. E a Zia, né, junto com essa previsão, ela traz uma possibilidade de identificar os padrões de churn dentro dos registros e passar essa probabilidade para a gente conseguir se programar e entender qual que é o produto, serviço e cliente que está saindo de dentro do CRM. Então, como que funciona, né? Ela mostra esses scores aqui. Lá em cima, no cartão de visita do registro, ele vai apresentar qual que é a possibilidade, qual que é o score dele sair da minha base. Ou o serviço que esse meu cliente contratou, ou o próprio cliente. Então, qual que é a possibilidade de churn que ele vai, que esse meu cliente tem. E como que a Zia entende isso, né? Então, a gente tem um trabalho de ensinar ela o que é um cliente bom, um cliente que ele deu certo, e o que é um cliente que ele foi perdido, que deu churn, né? Então, a gente tem a configuração ali, onde a gente define, né, quais que são os padrões dentro do CRM de registros que estão bons e de registros que foram perdidos. A gente define isso, e aí ela vai calcular. Mas a gente tem os requisitos e limitações, que por enquanto, a gente tem isso apenas para as edições Enterprise e Ultimate com 20 licenças, nos Estados Unidos, Europa, Índia, Canadá e Austrália. Então, a gente ainda não tem isso no Brasil, mas em breve a gente pode ter, tá? Outra novidade seria o motivo da perda de negócio, que é uma usabilidade nova ali, que facilita, na hora que a gente coloca, arrasta um negócio para fechado perdido. Antes, ele era coletado como um texto e adicionado ao registro como uma nota. Isso nativamente, tá? Sem nenhum workflow, era feito dessa forma. E agora, então, existe um campo nativo, que é um tipo de lista de opção, que ele vai ser exibido quando o negócio for perdido. Aí você coloca lá dentro quais que são os motivos de perda que o seu negócio pode ter, e aí você consegue ter métricas com isso. Antes, a gente conseguia fazer isso com um workflow, né? Uma regra de layout. Mas a gente tinha que construir isso dentro do CRM. Hoje, isso já pode ser feito de forma nativa, tá? Outra coisa que mudou, que tem umas novas possibilidades no CRM, é criar chamada e reunião por workflow. Antes, a gente não conseguia criar esses registros por workflow. A gente criava tarefas para lembrar a pessoa de fazer uma reunião ou de fazer uma ligação. Hoje, a gente consegue criar automaticamente pelo workflow. Agora, uma coisa muito legal, que são as transições de blueprint, que já é muito bom no CRM, mas que agora tem outras possibilidades que a gente vai apresentar. Então, agora, a gente tem transições paralelas, que elas são utilizadas para ações com etapas que se complementam. Então, antes, a gente criava uma lista de verificação na transição, que era aquela lista de checkbox que a gente fazia, quando precisava ter microetapas dentro de uma etapa para um registro mover de um estágio para outro. Agora, então, a gente pode ter tudo em um só. Então, se vocês forem perceber, agora a visualização pode ser assim. para eu passar do estágio de inspeção para a inspeção completa, eu tenho que fazer quatro coisas. Em vez de eu clicar num botão que vai me levar para a inspeção completa e abrir um checkbox, eu vou clicando em cada um desses quadradinhos das duas aqui e eu vou completando as minhas tarefas. E por que isso é legal? Porque dentro de cada uma delas, eu posso ter coisas específicas. Então, nessa primeira aqui, eu posso ter que criar uma reunião. Na segunda, eu posso ter que criar uma tarefa. Então, ele vai fazendo automaticamente de cada microetapa do meu processo de blueprint. Então, essa é uma nova transição. Agora, também é possível a gente fazer transição múltipla, que é quando elas... São várias transições que podem levar para o mesmo estágio. Cada uma com uma especificação. Sem dar aquele aviso de que está tendo uma redundância no blueprint. Então, agora ele entende que a gente pode ter três possibilidades para ir para o mesmo estágio, só que com possibilidades diferentes. Então, por exemplo, se uma imobiliária tem um estágio de contrato assinado, mas tem três contratos diferentes, então a gente pode ter três botões de contratos. Um de contrato de venda, um de contrato de aluguel, e o outro de aluguel de leasing, por exemplo. E depois disso a gente consegue ter relatórios de blueprint, que a gente consegue ver quais foram mais assinados no mês, no ano, enfim, todo esse tipo de situação. E a gente pode utilizar as duas juntas, se a gente quiser. Então, eu posso ter uma transição única ou ter uma transição múltipla. Então, a gente pode combinar as duas, uma do lado da outra. Então, também a gente tem requisitos e limitações, né? Mas essa é mais tranquila, ela está disponível para o Professional Enterprise Ultimate Plus One, a versão web, não está aparecendo no aplicativo ainda, só que precisa preencher um formulário, e solicitar a liberação da atualização, que é comum da Zorro, no início as atualizações, eles vão liberando de acordo com solicitações. Agora, passando para o VOC, que é o Voice of Customer, ou o voz do consumidor, é uma outra ferramenta que ela é pela ZIA, a Inteligência Artificial do CRM, e ela é o quê? Ela oferece insights sobre a necessidade e sentimento dos clientes, que podem se traduzir em soluções eficazes de problemas, melhor planejamento e aumento de receita. O VOC, ele é uma ferramenta para Customer Experience e Customer Support. Então, é para você entender o que o seu consumidor está passando e o que ele precisa. Porque o que acontece normalmente, né? Dentro do CRM, a gente consegue fazer, antes, né? A gente conseguia fazer surveys, conseguia fazer pesquisas de satisfação e tal, só que precisa de muita análise humana para entender o que realmente está causando aquilo. E o VOC, ele vem para ajudar isso, porque ele capta, com a Inteligência Artificial, as opiniões dos clientes sobre os negócios. E ele capta, não somente do CRM, ele consegue captar no CRM, ele consegue captar o que o cliente fala para você no Desk, o que ele fala por você por e-mail, e o que ele fala por você pelas pesquisas. Então, a Zee, ela consegue rodar todos os aplicativos e encontrar as necessidades em todos eles, né? Multilocais e não apenas no CRM ou apenas um formulário por vez, tá? Aí, aqui, tem alguns exemplos, né? Do que o VOC, ele traz. Então, ele traz o sentimento do cliente automaticamente. Então, a gente tem ali um dial, né? Do como que está o sentimento do meu cliente quanto ao meu serviço ou quanto ao meu produto, né? Ele traz uma nuvem de palavras bem interessante. Como que ele faz isso, né? Ele consegue ver, por exemplo, quando um cliente ele manda um e-mail para você. Ele tem uma lista, Zee, tem uma lista de palavras que são boas e de palavras que são ruins. Então, por exemplo, aqui, Safety, Policy, Privacy estão em vermelho. O que que significa? Provavelmente, eu recebi muito e-mail reclamando, olha, sua política de segurança está ruim. Tive problema com segurança. Tive... Então, a Zee, ela consegue entender isso e ela transforma tudo isso em uma nuvem de palavras. Esse é só um exemplo, né? E vai te mostrar no que que o seu cliente ele está gostando, o que que ele não está gostando e o que que está mais ou menos, né? Mas aí você quer entender exatamente por quê, né? Aí você consegue ver onde que o cliente está dizendo isso. Então, por exemplo, é... Response. O sentimento está negativo. Quantos clientes falaram isso e por onde que ele falou, tá? Então, isso é um exemplo de de como que o VLC pode ser utilizado. Então, requisitos e limitações. É que, na verdade, isso ainda não foi lançado, tá? Ela está sendo em processo de construção pela Zorro. Vai ser lançado esse ano. E é bem interessante que eles estão solicitando sugestões de outros lugares que eles podem captar as informações de sentimento. Então, eu até dei a sugestão para eles do Reclame Aqui, por exemplo, né? Eu sei que é meio difícil, por enquanto, né? Porque é uma ferramenta só brasileira. mas são possibilidades que eles conseguem encontrar essas reclamações, enfim, em outros lugares além dos aplicativos da própria Zorro. Passando agora para o Begin, que ele tem um espaço especial aqui porque tem muitas coisas do Begin. Que é um novo Begin, na verdade, porque ele tem muita coisa nova. Então, o que ele tem dentro do Begin de novo, né? A gente tem as pipelines de equipe, sub-pipelines, os toppings, o email in, o gerenciamento de arquivos, e o WhatsApp e outras coisas que podem entrar em breve dentro do Zorro Begin. Então, começando aqui pelas pipelines da equipe. Então, o que e porquê de ter pipeline de equipe dentro do Begin? Então, as pipelines dentro do Begin, elas não servem só para vendas, mas para todos os processos de um pequeno negócio. Então, o Begin, ele está inovando nisso porque antes a gente tratava apenas como CRM e apenas para o time de vendas. Mas, agora, a proposta mudou um pouco. É para vendas, mas para unificar toda a empresa em um sistema só. Tudo que possa seguir etapas pode ter uma pipeline dentro do Begin. Então, as pipelines de equipe, como vocês podem ver, aqui, elas têm várias. Então, eu estou utilizando aqui o exemplo da CRM site, por exemplo. Então, a gente poderia ter uma pipeline para venda de licença, uma pipeline para venda de projeto, uma pipeline para questões financeiras, o que o processo financeiro segue, a pipeline da produção e uma pipeline de suporte. Então, todas essas podem estar dentro do Zorro Begin. dentro dessas pipelines, a gente tem as sub-pipelines. E o que são isso? É uma pipeline dentro de outra com processos específicos. Então, trazendo de novo, por exemplo, da CRM site, a gente poderia ter aqui venda de licença, uma pipeline que eu tenho que seguir um processo para vender para clientes da carteira e uma pipeline para vender clientes de prospecção. Então, a gente pode ter ali dentro sub-pipelines dentro de uma pipeline. Passando agora para os toppings dentro do Begin, os toppings para quem conhece dentro do CRM é o Marketplace, mas no Begin tem um nome diferente. Então, agora dentro do Begin a gente tem o espaço do desenvolvedor, agora a gente pode criar funções em delug, enfim, consumir API dentro do Begin, e também tem o Marketplace que é onde vendem o que a gente chama de toppings, que são extensões, podem ser utilizadas dentro do Zoho Begin. Então, aqui já tem algumas, inclusive, a gente tem do Office, tem da Twilio já ali dentro do Zoho Begin, e a gente pode construir algumas para uso próprio da empresa ou até para vender e colocar dentro desse Marketplace do Zoho Begin. Outra inovação do Begin agora é o Email In. Então, qual que é a diferença do e-mail que tem hoje que a gente conhece da integração de e-mail com o Email Win? Antes, a integração do e-mail era uma integração em Map. Você manda a mensagem para o cliente, recebe, vai ficar o registro dentro do CRM. Isso continua acontecendo, só que seria algo parecido com o CRM do Sales Inbox. Por quê? A gente pode criar alias de e-mail e quando alguém envia um e-mail para aquele e-mail que a gente criou o alias dentro do Begin, ele pode criar um registro em uma pipeline. Então, a gente pode ter, por exemplo, um alias de e-mail para vendas, então, vendas arroba suaempresa.com e aí, se alguém enviar um e-mail para lá, ele vai criar um registro na sua pipeline de vendas. Agora, se você tiver um alias de e-mail suporte arroba suaempresa.com, aí ele vai cair na sua pipeline de suporte e você pode ter uma esteira de atendimento ao cliente por dentro do Begin. Gerenciamento de arquivos do Begin, agora, a gente consegue fazer um link de upload de arquivo para o cliente. Então, se eu estou tendo uma negociação com ele, eu preciso que ele me envie documentos, eu posso criar um link de compartilhamento ele clica no link, anexa os documentos lá e aquilo vai entrar dentro do meu Begin. Ele tem que ser habilitado, você pode escolher habilitar ou não para cada cliente e aí você consegue fazer esse gerenciamento de arquivos por dentro do Begin. Então, aqui tem mostra como ele é e a gente pode inclusive fazer download dele, enfim, trabalhar com todos os arquivos que os clientes enviam. Agora, o que a gente tem em breve no Begin? A gente tem esperado uma integração com o WhatsApp dentro do Begin que está sendo trabalhada, a integração com os Oro Bookings para você conseguir marcar e ter ali o gerenciamento de agenda pelo Bookings e a visão de calendário de atividades que hoje existe no CRM e não existe no Begin. Então, foi isso pessoal, espero que tenham gostado. que tenham gostado um abraço e um abraço Obrigado.